Olá, sejam bem-vindos ao Palo Minuto! Eu sou a Karine e hoje eu trago para você uma receita de café gelado para a gente se refrescar nesses dias quentes de verão. Nessa receita a gente vai usar o leite de coco. E eu vou deixar aqui no box de descrição o link de um vídeo que ensina você a fazer o leite de coco em casa. Essa receita é super fácil e rapidinha. Vamos conferir a receita? Você vai precisar congelar em formas de gelo o leite de coco e fazer um café passado bem forte e colocar na geladeira para gelar. Na hora do preparo, vamos colocar os ingredientes no liquidificador. São duas xícaras de café. A receita total rende mais ou menos 900 ml. Então o café tem que ser bem forte, senão ele ficará fraco. Adicione 100 ml de leite de coco gelado e 8 a 10 pedras de gelo de leite de coco. Você também pode congelar o café nas formas de gelo. Assim ao bater ele ficará semelhante a um smoothie. Junte duas colheres de sopa de cacau em pó. 100% cacau, sem adição de açúcar. Adicione 4 colheres de sopa de adoçante natural. Pode ser o xilitol, a esteve, a eritritol. Para deixar o café mais cremoso, junte duas colheres de sopa de óleo de coco. Bata tudo até que as pedras de gelo se dissolvam. O café formará uma espuma cremosa e fica uma delícia. É como se fosse um café moca gelado, só que o melhor de tudo é que ele é sem lactose. É simples e fácil, não é mesmo? Compartilhe então com seus amigos essa delícia. Vamos refrescar esse verão com estilo. E se você quiser receber essa receita por e-mail, cadastre-se no link no box de descrição. Toda semana quando sair vídeo novo, eu mando a receita para você. E aí, gostou? Então, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder mais nenhum dos nossos vídeos novos. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau! E aí